Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vítula! 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 O que você vai dar? A tua fila! 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 A tua fila? A tua fila籍! A tua fila floô! A tua fila! Ueeeeeee! Ooooo0! Ooooooh! A tua fila! Um! Um! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.